Quando tu, quando entrou lá, você tinha que... Você entrou como ele? Entrou ou não? Não, eu vim do Rio. Ele veio convidado. Lembra de 94,9? Era fluminense antes. Voltando à minha história rapidamente. Eu comecei como estagiário. Dois anos depois, fui transferido para São Paulo. De tanto que eu apurreava o Emílio e eles mandavam ideia pra caralho. Eu tinha um fax, um computador, coisa que eu não tinha na minha casa. Uma impressora Epson. E um fax. Eu não tinha nada disso na minha casa. Então eu ficava ouvindo a rádio e ficava mandando ideia. Meu apelido era Mala, pelo Ovoruski. Fala, Mala. Você tem uma ideia nova? Tem. Eu mandava. Mandava. Mandava ideia pra caralho. É verdade. Até um dia que uma bombou. Qual foi? Da Melissa, não sei o que. Bombou uma ideia que eu mandei lá. Eu não lembro qual foi. Gatorade, Marathon. Olha uma porra lá. Eu mandei uma ideia bombou. Aí o cara já começou a ligar. Ó, Ovoruski quer falar com você. Sabe a galera já assim, né? Hum... Aí quando começou a rede de jovem...